Eu fiz recentemente um novo grande amigo do Belo Horizonte. Eu sei que ele tem uma carreira há muitos anos, mas essa vida da gente é conhecendo aos poucos as pessoas. Ele fez um disco recente, tem vários discos, uma carreira, que eu fiz trabalho de história do Brasil, que é super lindo, e está fazendo um trabalho com a Jânia do Boque, fez um disco cantando canções da Jânia do Boque com compositora, com outro mestre, que é o Jânia da Garota. Então, vou chamar o meu amigo Cadu de Andrade. Aplausos Aplausos Sobe aí. Aplausos Aplausos Boa noite a todos. Fiz um disco com muita honra com a grande Jânia do Boque, compositora. Quase ninguém o conhece, eu conheço como compositora, como compositora. E tem essa canção com o Flávio, chamada Batituras, que fala um pouco da nossa relação de músicos com as notas e com os artistas, cantores, melodistas. Então, estou muito feliz de estar com o Flávio nessa temporada aí com o Sesc. Eu vou fazer mais a imagem do meu fone. E a Jânia me deu a honra até de fazer um disco com dois casminhos. Eu não posso ouvir porque eu choro Uma cantora tão maravilhosa E a pessoa também Nós fizemos essa canção Um dos caminhos e a tratechamento do bote Partituras Solte o pensamento Tratos e os sonhos Viajava em mais de um mil direções Confia Correjou o movimento Conduzindo o seu tempo Recibrava gestos e intenções É magia É o que nos homens Almas se entrelaçam Escrevendo rimas pelo céu Sintonia É o que nos homens Almas se entrelaçam Escrevendo rimas pelo céu Sintonia Lançar no ar O acorde que agasalha a voz É a emoção De um cantor Alçar no ar Que acompanha o coração De um cantor Levou A personagem principal E me levou E me levou E me levou E me levou Ller чтоб de pensamento traduzia sonhos viajava imagem e impressão conduzia o movimento conduzia seu tempo recifrava gestos intenções é magia sintonia é o que nos muda álbum e sintonia passam escrevendo rimas pelo céu sintonia eco de mensagens notas que se desplazam dando vida a histórias de papel lançar no ar o acorde que agasalha a voz e a emoção de um cantor alçar no ar o amor que acompanha o voo e o coração de um cantor eu vou a personagem principal em minhas mãos e me levo o o rô e o rô Obrigado.